Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, chegando ao canal com mais um vídeo de cheirosos na semana e vamos lá ao que eu usei durante a semana que deu mais uma quebrada aí na temperatura e vamos lá. Eu utilizei no domingo passado, que ainda estava bem quente aqui, aí eu usei o Kayak Ultra, esse frescor delicioso, uma delícia esse perfume. Ele tem uma lavanda bem gostosa, o anis, o estoraque, que dá um frescor incrível e no final fica aquele cheirinho gostoso de lavanda com fundinho também de jasmin, que é uma delícia. Bem gostoso, cheiro de frescor mesmo, de limpeza. Muito bom isso aqui, gostei muito. Usei também o Ani, de Oboticário, tá? Já usei bastante dele, é na embalagem antiga ainda, quando eu soube que ia sair de linha, eu tratei de fazer até um backup, que eu ainda tenho um backup dele guardado. Ele é muito gostoso, ele é muito fresco, fica assim com um leve docinho na pele, muito gostoso. Super recomendo. O atual eu não sei como tá não, já ouvi falar que tá mais diluído, mas mesmo assim tá valendo a pena para os dias quentes. Usei também o lançamento Dreams Ana Hickman, lançamento pela Jequiti, né? Porque ele já existe já há algum tempo na coleção pessoal de Ana Hickman, que ela tem uma linha de perfumaria, né? Então, esse aqui é da linha dela, que no frasco dela é um comprido, assim, bem bacana também. Uma fragrância doce, mas não enjoativa, super gostosa. Ele vai assim no adocicado, bem na vibe da Britney Spears, aquele rosa. E também na Jequiti tem um Burris Preste, que ele também remete ao cheiro dele, que é um da linha Vida, que foi lançado, acho que por inverno do ano passado, que é o Cereja e Avelã. Muito gostoso esse perfume aqui, super recomendo. Dá pra usar legal no dia a dia, muito gostoso. Usei também de O Boticário, Urban Balé, perfume fino, sofisticado, elegante, uma delícia de fragrância. Aproveitei a quebra na temperatura e fiz uso dele essa semana. Uma delícia. Vale Becap. Também usei de Eudora o Aurem Nigra, esse floral frutal aqui, delicioso. Tem uma nota de orquídea aqui que eu amo. Esse aqui ainda é descontinuado, né, da Eudora. Mas é uma delícia de fragrância, que não dá pra entender porque que a Eudora tirou de catálogo essa fragrância. Podia até trazer de volta agora, né, nas novas embalagens. Que ia ficar bem lindo, hein, aquelas novas embalagens com detalhe em preto, do Aurem Nigra. Ó a ideia aí, Eudora. Relança essa fragrância aqui na nova embalagem, que vai ficar lindo, 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 lindo. O frasco já tô imaginando aqui, né, seria lindo. E a fragrância é maravilhosa. Usei da Avon e Mari Elixir. Uma fragrância deliciosa também. Adocicada, muito gostosa. É uma fragrância que, pelo custo-benefício dela, ela oferece muito mais. E vale cada centavo pago nela. Maravilhosa. Gostei muito dessa fragrância em Mari. Usei também da Jequiti, o Patrícia Abravamel. Delícia, delícia, delícia. Amo esse perfume aqui. Até agora, da coleção dela que eu conheço, esse aqui é o que eu mais gosto. E tá vindo aí um novo, né. Então, vamos aguardar, porque pelo frasco que já apareceu nas mídias, vai ser um sucesso. Vai ser muito lindo, bem diferente. Então, Patrícia Eterno foi um dos que eu usei. A minha Eterna Lavanda, né. Lavanda da Jequiti. Já foi metade do frasco. Essa eu uso toda semana. Se não é na pele, é no meu quarto, antes de dormir. Amo demais essa lavanda. Usei de Burry Sprash também o Encanto Flor de Jade. Essa maravilha aqui. Já tá ficando na metade, já. Já tenho que começar a pensar em fazer um backup dele. Porque é maravilhoso isso aqui. E tem uma excelente fixação. Mas também nem podia ser diferente, né. Criação de honorine branca. Nossa, eu admiro demais essa perfumista. E olha que maravilha aqui, ó. Ah, e o novo lançamento que tá vindo da Avon aí. É o Luminata Magnifique. Também criação de honorine branca. Ele vai trazer a tuberosa radiante indiana. Como nota principal da fragrância. Olha, promete, viu. Promete mesmo. Pelo que eu já vi, a fragrância promete. E vai ser sucesso. O novo Luminata que tá chegando agora em abril. Então, vamos aguardar. Porque vem coisa boa por aí. Utilizei também terapia de caviar. Do Nativo Spa. De Oboticário. Fragrância maravilhosa. Excelente fixação para um butter splash. Muito bom. Delícia. Delícia mesmo. E também usei de butter splash. De odor. Aflora. Flor de amêndoa. Esse daqui eu usei várias noites essa semana. Aproveitei e usei bastante. Porque ele é assim meio... Ele é amendoado, cremoso. Tem o fundo adocicado. Ambarado. E eu aproveitei o clima dessa semana. E me aproveitei desse butter splash aqui. Da casa Eudora. Tá? Então, gente. Esses aqui foram os meus usados da semana. Tá? Maravilha. Tudo bem diversificado. E vamos à próxima semana. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Beijo! Tchau. Tchau. Obrigado.